E aí, ô meu Deus, que lindo, bolacha e biscoito, Francis, não se esqueça que nós vamos montar uma banda, bolacha e biscoito, cantores sertanejos do momento, minha gostosura, vou botar assim, eu fico menos feia, Fred, um beijo, Fred, pra você também, tô rouca ainda, tô com vozinha por causa do frio, e eu queria dar um abraço pra vocês também, um cadu, pudesse fazer uma fila assim, eu fazer uma roda, e eu ficar no meio e abraçando um assim, um por um, eu ia ficar muito feliz, ai, peraí, deixa eu botar o carregador, gente, peraí, tenha fé em Deus, que não vai acabar a bateria, eu não falo com vocês, calma, peraí, fica aí. Espera, eu tô aqui, ó, só vou botar o carregador, espera, espera, ó, o carregador, o carma, fiquem aí, não saem daí. Hum, ponto. Ui. Miguel, um beijo, Miguelito, um beijo, Miguelzinho lindo. Beijo, beijo, meu Brasil, meu Portugal. A Lili é um amor, a Lili é minha boneca grande. Tem a boneca pequena, que é aí do Brasil. É uma Lili também. E tem a boneca grande. As minhas bonecas grandes. Mas a boneca pequena, tem uma aí, ó, que é ciumenta, que eu, ó, amo muito. Cadê ela? Cadê ela que não se manifesta? Bora subir, vamos subir a tag. Eu também amo vocês, gente. O Saulito. Você tem amizade com a Fabiana? Não. Eu achei que fosse ter uma amizade grande, mas não teve. Fabiana, ali no final do Big Brother, ela deu uma, né, desorientada ali, dizendo que eu não era amiga dela, não sei o quê. Mas a gente se vê, sempre quando a gente se vê, a gente conversa e tem um contato, assim, normal, mas não ficou aquela amizade que eu achei que fosse ficar. Mas não tenho nada contra ela. Não. Alexandre Frota? Não, não conheço o Alexandre Frota, nunca ouvi pessoalmente. Isolda, manda beijo. Cadê Isolda? Isolda! Vocês estão com saudade das minhas missões impossíveis com Isolda, fala a verdade. Isoldex. Um beijo pra Zurique. Eu vou dar na Suíça, viu? Eu não sei qual é a cidade incerta, vou mostrar pra vocês depois, mas eu vou estar na Suíça daqui duas semanas, se eu não me engano. Ai, como eu tô feliz, eu vou conhecer a Suíça. Tem 15 anos que eu treino. Treino, dieta, é tudo junto, né? Era linda mesmo a minha amizade, a Fabiana, mas ali acabou o programa, cada um foi pro seu lado, né? Vocês vão me raptar? Não pode. Tá frio aí, né? Se tá frio aqui em Lisboa, imagina na Suíça. Ui, Jesus. Beijo pra Filipe, pra Lourenço, um beijo. Não, quem Lourenço? Quem não, não conhecia ainda. Seguro vai mandar um beijo pro Lourenço. Cadê meus amores? Cadê? 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 A Angélica tem que ganhar. Tem mesmo. Se eu sinto falta de aviões, eu morro de falta. Eu amo aviões. Eu volto pro Brasil em março, eu acho. Tem que ficar aqui um tempo, tem que trabalhar, né? Tânia, um beijinho. Tô sentindo falta dos meus óculos, eu não enxergo direito. Vocês estão vendo que eu vou ficar apertando o olho? Não vejo. Gustavo ou Luan? O que é que tem Gustavo ou Luan? Se eu ficaria em Portugal a viver? Depende de muita coisa, né? Ia ter que ficar metade aqui, metade no meu Brasil. Ficar em Portugal? Ai, meus amores do Brasil, ia ficar com saudade de mim, uai. Eu tenho que ficar metade aqui, metade lá. Ficaria metade aqui, metade lá. Meu sonho seria fazer uma novela, gente. Eu adoro TV, adoro. Adoro essa área, é uma coisa que eu amo. Ia ser incrível. Quem tá indo embora? Um beijinho. Beijo grande. Eu também amo vocês. Amo tudo o que vocês fazem por mim. Amo esse apoio, amo esse respeito, amo esse carinho. Amo tudo o que vocês fazem por mim, de verdade. Eu queria... Eu vou fazer um negócio. É que eu não posso falar ainda, em homenagem a vocês. Mas depois eu falo, depois eu mostro. Senão não vai ter graça. Surpresa, surpresa. Estou com a Lili aqui um tempo. Está perturbando aqui a Lilizinha, minha gostosa. Deixa ela ir para o Brasil um pouquinho. Olha lá. Meus amores do Brasil estão sentindo falta de mim. Minhas gostosuras. Tem que ser... Tem que dividir a neca, ser Brasil e Portugal. Não dá para dançar mais, porque a nega tem o joelho machucado. Tem um contra uma laça nível 3 nos dois joelhos. E aí dói. Olha, eu acho que é hora de dar tchau, viu? Obrigada. Vocês que são os amores. Vocês que são minhas gostosuras. Vocês que eu queria poder pegar todo mundo, senhor, para mim. Me juntar assim e falar. É meu. Todos são meus. Ninguém vai tirar de mim. Ninguém vai gostar. Nada. Obrigada, meus amores. Obrigada. Um beijo para cada um de vocês que está em casa. Um beijo para a família de vocês, que eu escuto muito que a mãe, que o filho, que o pai, que todo mundo torce o avô. Muito obrigada por tudo. Eu só tenho que agradecer a vocês. E em prova desse amor, eu vou fazer um negócio para vocês. Vocês vão ficar muito felizes. Porque vocês merecem. Merecem demais. Vocês merecem toda a atenção desse mundo. Vocês merecem todo o carinho. Tudo que vocês me dão, vocês merecem. É porque a negra é uma só para fazer para todo mundo. E aí a negra tenta se repartir. Mas eu sei que vocês me entendem. Eu sei que quem me ama e quem me apoia de verdade me entende. E me protege e me protege e que confie em mim, que acredita em mim, no que eu digo, entendeu? E eu só tenho que agradecer a vocês. Eu não vou cansar nunca de agradecer. Nunca, nunca. Por tudo que vocês fizeram e estão fazendo por mim. Pelo meu Brasil, pelos meus amores do Brasil, pelos meus amores de Portugal. Para essa cidade, essa terra, esse país lindo que me acolheu. Eu só tenho que agradecer a Deus e agradecer a vocês. Por ter colocado cada um de vocês em minha vida. Cada pessoa que está aí do outro lado. Cada mensagem que se dedica ali um pouquinho do tempo para me escrever, para me apoiar. Obrigada por tudo. Eu preciso de vocês sempre unidos. Eu quero que vocês estejam sempre unidos junto comigo. Sabe, nunca briga, nunca discussão. Vocês sabem que a negra não gosta. Então vamos nos unir porque, como eu sempre falo, hashtag juntos somos mais fortes. Tá bom? E juntos para sempre. Obrigada. Obrigada, Vicente. Quem? Fazer periscópio? Saúl? Não. Não tenho contato com o exterior. Nada, nada a contar lá dentro. Nem com a mãe, nem com o marido, quem tem marido. Ou com a mulher, quem tem mulher. Ou com o namorado, quem tem namorado. Nada. Juntos somos mais fortes. E juntos somos mais fortes. Sempre, 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 sempre. Gente, nunca perca a fé. Nunca perca a esperança. Confie sempre no Senhor. Sabe? Eu sei que às vezes tem momentos na vida da gente que parece que tá tudo perdido, tudo acabado e nada mais vai acontecer. Entregue nas mãos de Deus, ele é perfeito, ele sabe exatamente o que ele faz. Olha pra onde ele me trouxe. Foi num momento muito triste da minha vida, que eu achei que, ai meu Deus, e pronto, aí a resposta de Deus. Vim pra Portugal, um país onde eu nunca tinha vindo participar de um programa e ganhei vocês, ganhei vocês na minha vida. Olha como Deus é perfeito. Então confia no Senhor, confia, entregue os seus desejos a ele, que ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue os seus sonhos.